Música Duas portas, uma característica forte do cupê esportivo. Só que quando aplicadas a um sedã, grande no tamanho, costumam ser um desafio para quem senta no banco traseiro, ou até mesmo para quem quer acionar a enorme porta. Mesmo assim, o carro duas portas é uma preferência nacional que ainda não foi contrariada. Apostando nisso, a Fiat lançou o Tempra duas portas, o seu top de linha na versão cupê. Música Com um desenho suave, linhas lisas e limpas, essa nova versão não é apenas uma adaptação do projeto original. Um exemplo, a coluna C tornou-se mais larga, completando com exatidão a estética do carro. Douglas, o brasileiro prefere o carro de duas portas ou o carro de quatro portas? Eu pessoalmente acredito que o mercado brasileiro sempre foi voltado para os automóveis de duas portas. A prova disto é que os veículos de quatro portas, eles tomaram mais a preferência e o gosto do público quando foram surgidos veículos mais modernos e mais sofisticados como o Monza e o Santana. Eu acho que o carro de quatro portas ainda tem uma coisa um pouco de carro de executivo, ele tem essa imagem de carro de executivo com motorista. Por que você comprou um Tempra quatro portas e não duas? Porque eu acho mais prático, para poder sair do carro com criança, eu acho mais fácil do que um Tempra duas portas. Por que você optou pelo Tempra quatro portas? Ah, porque na época que eu comprei só tinha esse de quatro portas. Agora já lançou de duas portas, você compraria de duas portas? Compraria. Douglas, e o Tempra duas portas? O Tempra duas portas ocorreu com ele, semelhante ao que ocorreu com o BMW 325i, que ele também foi lançado primeiramente em versão quatro portas e ganhou também uma versão duas portas. Como no BMW, no Tempra foi recuada a coluna B, que é a coluna central do veículo, o corte da porta também foi feito um corte diferente, dá um corte com menos inclinação, que permite inclusive um acesso maior, mais fácil à parte de traseira, de trás do veículo, para os passageiros. E inclusive com o recuo da coluna, a porta ganhou uma dimensão maior também. De qualquer forma, ela ainda está num tamanho bom e o ângulo de abertura da porta também é muito bom, quase chegando a 90 graus. Essa porta é maior do que o Tempra quatro portas? É, a porta tem um tamanho maior do que o Tempra quatro portas. O brasileiro gosta de carro de duas ou quatro portas? Eu acho que gosta mais de duas. Por quê? Porque se acostumou, apesar das quatro, ser muito mais prática. Em seguida, a coluna C, que é a coluna traseira do veículo, foi alargada também, para que fosse diminuída toda a área envidraçada lateral do carro, que possibilita uma divisão dessa mesma área com um design mais harmônico. A motorização desse novo modelo, em relação ao quatro portas, não mudou em nada. É a mesma que você já conhece. Motor 2.0, capaz de desenvolver 99 cavalos de potência, embora pesando 15 quilos a menos que o quatro portas, essa diferença não mudou o resultado em relação ao desempenho. É a mesma que você já conhece. Tchau, tchau.